Música O lugar C é, tá no meio pra pegar a platina, ó Vamos ver se eu pego... Ver se eu pego platina na minha conta Ouro 6 no finalzinho Vou jogar mais uma pego já ouro 6 Ouro 5 no final Crazy, bora Crazy jogar Ah o Crazy saiu É... Trevas? Trevas, é Ó o MaxKill ganhou o Criceramica É o MaxKill Carai, Criceramica Valeu MaxKill O cara vai ficar bolado Acho que é 7 Acho que é 7 com essa cara, tem 6 Não sei já Com essa é 7 lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Caralho filho 7 Criceramica Palhaçado Na moral mano Então a maioria da MN da sua conta é tudo repetido É cara, tem muita... É 4 pra cima cara É louco, é a tropa É boladão Amburguê Pronto papai Coloquei, só manda foto pra ele agora Ganhou? Mano Que merda cara Quem ganhou? É... Vem Monstro Ah esse cara ta ganhando várias armas também cara Tô vendo esse cara no lobby todos os dias cara Cara, vou tocar meu nome e vou botar... Que merda cara, só foi eu trocar de... De servidor cara Bota assim, AMF Trilho Troquei servidor e troquei o cupom Assim que eu fui trocar o cupom, que tava quase 100 Ai você falou que ganharam Merda velho Era a minha ta AK aí velho Pera da puta tirou a AK Tirou a minha AK Vai jogar ranqueada Crazy Jogando a conta do Crazy é mesmo Ganhou ganha 1 Ganhou ganha 1 Que merda Outra? Acho que já tem 7 eu acho Tem 7 cara Tem 7 cara Tá no vídeo? Hã? Tá gravando? Tô gravando Deixa assim, posto vídeo assim mano Caraca Não vai contar AMF Zawari Meu Deus, na moral Tu vai por assim? Eu vou... Eu vou caçar o dom da Z8 que administra a roleta Tu vai por assim, AMF Zawari? Vou dar um soco na cara dele se eu pegar ele um dia na rua Não, eu tenho pena do Juliano Não, eu tenho pena do Juliano Acho que ele foi pegar pra alguém É a tropa Cadê? Cadê? Ganhei! Não sei o que Ai vai, vai! Vai, vai! Ganhei! Olha lá, falei esse vídeo com o gritão Ganhei! Ganhei aqui! Galca, esse vídeo seu ai você tem que fazer igual o Adiluke faz, cara Caralho mano! É a tropa, porra É nóis, só vai! Caraca, sempre esqueci de travar aqui mano Que eu tava roleta deixando tipo no automático Tava deixando, roletava 25, 20, aí a outra deixava no automático 25, 20, outro no automático Até esqueci de parar aqui sim 10 caixinhas Vai ser quanto? Eu tinha 60 não Caixa da LaVipe, vai ser 10 Acabou as caixas, boa Ganhou o machado, 10 caixas Soleta pra que? Max Kill 10 caixas Foda É a tropa O que? É a televisão Eu to numa na casa Ah Tô Tá 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 no BBB Eu to numa casa Ah 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 Firefox Ah Ah I Ah Ah participating E Ah 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 Uma a sela que seria em um grande prazer a imprensa a recarar a favela é banho aí ninguém acabeado a raios do barulho é bom eu mesmo o caralho a cair é claro que eu ouvi é a dor o mais tábua e todo o vídeo aí é melhor o da noite a a Que isso, cara? Meu Deus! Meu coração, meu coração, mano, meu coração, entendeu? Morreu, é? Pensei que você morreu, mano. Ele saiu, cara. Ficou morrendo. Quando o homem ganhou, ele ficou doido. Caralho. É a tropa, porra. Da pouco ele hackeou minha conta. Mas aí a gente recuperou foi pelo e-mail, né, Link? Foi. É mesmo, mas que é verdade. Mas tem cara que eu faço, tem cara que é filho da puta, cara. Mano, o cara é filho da puta, cara. Fiquei a conta, filho. Nem sei como que o cara me hackeou, não. O cara nem tinha minha senha, porra. Tem cara que acha muito na fé. Ganhei! Ganhei, ganhei! Ganhei, ganhei! Ah, mulher! Boa, mano! Valeu, minha mensalha. Ganhei, caralho! O Machado! Ganhei o que, Azal? Ô, calma aí, cara. O Machado. O Machado. O Machado é GG, porra. O Machado é lindo. Eu tô olhando no notebook. Valeu, mano. Ah, mano. Caralho, meu coração tá a milhão, viado. Eu olhei ali. Eu toda hora tô vendo você se desconectando e conectando. Eu falei, porra, deve ser desconectado. Se eu fizer 10x10, eu troco, mano. Igual eu, porra. Tem que ser assim. Eu também faço assim agora. Aí sim, porra. É a tropa. Caralho, crime. Meu Deus. Bata com ele. 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 Não não nem os meus, cara. Mas eu tô olhando muito ali, Juliano. Mas eu tô só Juliano falar, mano. Tá, isso aca é foda, cara. Mas eu tô Juliano falar, tipo assim, com a caixa saindo tal, tal. Aí na hora que eu vou dar aca, eu ganho aca. Caralho, meu. Caralho, meu. Caralho, velho. Caralho, meu. Salve, velho. Dessa só da Blink, dessa só da Blink, dessa só da Blink. Eu tava de hack, filha. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Caralho, valeu! Caralho, viado! Caralho, viado! Caraca, moleque! Ganhou, mano! Quantas caixas? 10 caixas! Caralho, velho amor, o que que tu tem nessa mão? É louco, eu to mitando, porra! Caralho! Caralho, to dando as contas que eu vou ler safe, to ganhando! Figa, vai! Caralho! Aí sim, porra, é a tropa! Boa! Caralho! Caralho! Tá grade, grade! E passo, grade, grade! Era o moleque que era do clã! É, mas beleza só eu, mano! Mec Croata ganhou! Ganhei, machado! Ganhei, caralho! Ganhei! Porra! Ganhei o que? Machado, caralho! Tem acabado de entrar na partida, apareceu aqui, Mec Croata! Mec Croata, o moleque vai ficar feliz, comprei ter o kit dele! E tinha que vir o bagulho de trocar a arma, eu ia botar a Fox pra mim! E tinha que vir o bagulho de trocar a arma! Dora! Já fez evento? Ganhei! Ah, moleque! Caralho! Ganhei na última caixa, porra! Ah, o que? A carta, eu te duplo! Caralho, eu já tenho! Segunda! Ah, moleque! Ganhou! Ganhou! Ganhei! Ganhou! 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 Eu falei! Eu falei! Vai ganhar a cu! Eu falei! Vai ganhar a cu! Boca de caçapa! Boca de caçapa moleque! Vai ganhar a boca! É o Gordo da Tipinha! Agora é Xanguzero ou é o... Xanguzero! Boca de caçapa! Marquembeu mano! Marquembeu! O que é isso aí Xanguzero? Aí ganhou! Aê moleque! É a tropa moleque! Caralho na hora que eu dei golho a partida apareceu AMS! Aí que você mais queria cara! Eu queria! Você ainda falou de todas essas caixinhas que eu mais quero é a WM Red Ah moleque aí sim! Porra é a tropa mano! Acabou de ser uma copy! Aquele moleque lá que ganhou a... A Carrussa agora acabou de ganhar a copy! Nova moleque! Nova moleque! Felicidade! Salve! Tamo junto! Salve! Tô no vídeo! Tô no vídeo! Tô no vídeo! Tô no vídeo! Aê! 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 E a W, porra! Aên caralho! Nossa! Eu já tinha visto que ele tinha ganhado, só que eu não sabia quem era. Eu falei que foi o Adap. Então, aí tu falou o nome, mas o nome dele tem um, tem coisa toda, eu pensei que não era isso. Boa, parabéns. É a tropa, porra. Ele foi no Tóquio? Ah, eu falei pra mim. É a tropa. Mas por que você não foi um dentista? Olha lá, eu vou ir. Ganhou o Zara, é Kukri. Ganhei? Ah, moleque. Mais uma. Caralho, mano. Me falaram que nesse clã não pode falar que ganhou. Caralho, mano. Ele já tem a Kukri, cara. Falta só o desert agora. É louco, mano. Você não pode falar, cara. Não tem nada a ver isso aí que você tá falando. Me falaram aqui. Falaram, ó. Antes de você entrar no clã já... Vem girar o costa agora. M4, o M4B. Vai, Fluxo. O telefone ainda, velho. Olha, eu ganhei, ganhei. Ganhei, ganhei. Ganhei, ganhei. Ganhei o desert. Ah, moleque. Na última caixa, caralho. Aê, caralho. GG, boa. Só mais um. Vai, vai, cara. Bora, duas. Vai que dá tempo. Vai, 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 cara. Ganhei o que? Vai dar tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Caralho. Caralho, mano. Ah, tinha que ir em costa, já era. Vai, Fluxo. Sou eu, sou eu. Entra, entra, entra. Espaque, me dá pra vocês. Calma. Ganhou, ganhou, viado. Ganhou. Ganhou. Cucre, Cucre. Aê, mulher. Caralho. Aí sim, porra. GG, porra. Ah, caralho. Falei o que, porra? Que agora ia ganhar, caralho. Aí sim, porra. É a tropa, fi. É a tropa, Zawai. Aê, ganhei o que cê queria, caralho. Boa, mano. Me manda um print depois aí, mano. Na moral. Aê, porra. Ganhei o que cê queria. Ó o meu amigo, ó o moleque do meu clã, falando qual porcento, por favor, mano. Quem? Quem? É o Juliano. O moleque grava. O game? É. Fala quietura. Falei pra ele, falei assim, falei assim. É a tropa, Zawairo é aqui, amor. E GG, caralho. Ele vai ficar bravo. Ele tá ali embaixo, ele vai subir aqui e vai ficar bolado. Não, cadê? O Thiago tá aqui. Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Aí, ganhei a Royale pro moleque. Caralho, ganhei a Royale. Ganhei a Royale pro moleque. É... O cara? R... 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 V... N... Garra. Ganhei a M4 Royale. Caralho, tô foda, fi. M4 Royale. É... Toquinho, Rio. Aí sim... Cara, não tem nenhuma. É a tropa, porra. Muito mirado, Sai, sai. Ganhou, ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou. Aí, cê me pergunta, Zawairo, cê ganhou. Fala aí, bate, falei, bate. Automático. Ele gravou a mira, mano. Automático, meu padre. Automático, dá a GZ aí, véi. Aí, vai dar pra fazer um vídeo especial dos em 14, viu? Pera. O Crazy tomou-lhe um tecão ali na casa. Não, sai, 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 sai. Vou ficar miradão também, tu vai ver só. Não, não, não. Fechou. Deixa eu te sentir aí, cara. De Snipe, é... Não é ficar, fi. Quem jogar Snipe, tu não joga, mano. Luciano. Tu botou a mira... Ficou mirado, atirou, pra depois puxar a faca. Mentira, mentira, mentira. Mentira, eu vi, eu vi. Então, salve o replay, então. Salve o replay. Eu vi, eu vi. De longe, de longe deu pra ver. Salve o replay. Goto, Goto. Goto avançou. Ah, tá aqui, mano. Apagada, caralho. Demorei pra achar. Ganhou, já, mano. Base, 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 base. Oh, meu Deus, mano. Se eu não me engano, ele tá... Ai, ganhou, 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 olha. Ganhou, Calife. Ah, moleque, foi a última caixa, cara. Caralho. Que atropa. 25 caixas, moleque, que tinha. Ganhei na última. E a DM14 acabou? A DM14 acabou. Ai, ganhei com... A DM14 ganhei com oito caixas. Essa daqui ganhei na última. Tinha a DM14 ganhei na última caixa. Tem mais caixa aí, não? Tem, não. C4 tá aí. Speedz, eu acho. Deixa eu ver. Richo não ganhou. Ganhou, 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 ganhou. Ganhou, ganhou. Imperial, moleque. Ganhei mesmo. Pera aí, vou ter que iniciar aqui com o ponto de 16 bits. Automático e GG, mate. Ai. Caralho. Pô, porra, me cegaram com 50 flechas. Ia, Lux, já relogou, já. Ia, jogou com o ponto de 16 bits. Iiii... Quanta caixa no automático, Zawari? Sete caixas. Ah, vou rodar amanhã no automático também. Vai, bate, ganhou também, é. Bota isso. Com 30 caixas eu ganhei duas no automático. Acho que é um bicho. Troca o service, olha. Minha tropa. Aí ganhou, ganhou a Primavera, viado. Aí sim. Ganhou, ganhou, ganhou. Aê, caralho. Ganhou, ganhou. Gigi, pô. Caralho, caralho. Boa, moleque. Boa, caralho. Parabéns. E M4 em Perkins inteiro embaixo, cara. Vai ganhar mais uma ainda, pô. A Primavera, mano. Aí sim, hein. Aí sim. Só porque o mano falou que ela é top, rara, ganhei ela, filho. GG. Valeu, pô. Quem falou GGZ? A China vai ganhar mais tempo do que a gente é diamante. Vai ganhar, Vai ganhar. Ganhei o M4, ganhei o M4. É decisão, é o M4. É decisão, o M4. Lszzão ganhou a N4. Aí, a Carrossa já saiu, a Carrossa já saiu. Ganhou a N4, viado. É louco, eu quero essa daí. Dei, é bonita demais, cara. É bonita, meu irmão. Ai, não viado. Valeu, much detail. Valeu, o Bakht, é nóis. É nóis, verdade, nem menos. É a tropa. É a tropa. Vou fazer o vídeo já. Não, mas eu queria ela permanente. Join aí, até aqui em cima. É louco. É o que? É o que? É o que? Mano, apareceu, ó. Eu vou depois mandar lá no grupo os vídeos. Ai ai, esse atirador serve pra que? Só tava aparecendo a desert, cara. A desert apareceu, cara. É? A imagem. A carta atirador serve pra que? Salve. Mas escala e casse novo. Fica zero barra bem na salve. Ganhou a M4BR. Ganhou, 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 ganhou. Pega, pega, porra. Acabou de sair a Carrusca, cara. É, boa. Por isso que eu não ganhei, porra. Saiu a Carrusca. Mano, apareceu pra mim duas vezes a Carrusca, filho. Ó, na segunda caixa apareceu. Aí quando tava 14 caixas, apareceu de novo. Aí ela apareceu embaixo. Aí a M4U não apareceu na mesma vez. Apareceu a Custom normal. E agora, na hora que apareceu é a que eu ganhei. É a tropa, porra. Hã? Acabou, pessoal? É a tropa é minha. Sai pra lá, meu chapa! O que é que eu acho que fazer isso? Acabou, pessoal! Acabou, pessoal!